Eu respondo para as pessoas aqui, olha se eu dou uma consulta, como é que é? Cara, consulta é comigo, é a primeira frase que eu faço. E eu vou usar o meu oráculo para questões que eu não tenho resposta. Mas primeiro eu vou esgotar todas as explicações dentro do meu conhecimento, da minha experiência de atender gente todo dia, falar com gente todo dia. Hoje falei com um advogado, muito brilhante advogado, mas numa área da vida pessoal dele, ele precisava de ajuda. Não, não trabalho. Excelente advogado. Vejam bem, então eu vou usar a minha experiência de atender muita gente, de conhecer vários casos, meu estudo, tudo isso, para tentar explicar coisas que têm explicação. Quando se esgota essa explicação eu vou para o meu oráculo. Mesmo assim o oráculo não tem a obrigação, essa é outra dica que eu dou para quem não sabe, de responder tudo que é perguntado. Uma coisa que as pessoas não sabem é que o oráculo o abre e aí o jogo ele começa a responder. Ele vai responder da maneira dele, uma mensagem que está sendo passada pelos orixás ou pelas entidades. E ele se fecha. O ser do lado de lá da linha telefônica, né, da chamada, o barco espiritual, ele pode dizer, não quero responder mais. E aí eu vou fazer o quê? Vou ficar inventando resposta? Então até nisso eu sou claro para as pessoas. Olha, não está respondendo mais, se fechou o jogo. Hoje, deu por hoje. Caiu a Wi-Fi, a ligação lá do lado de lá, né? Deve ser porque eu tenho que ir para estar com a chuva, eu ainda brinco assim, né? Mas é para vocês entenderem que o ser do lado de lá, no mundo espiritual, ele não é um empregado meu, um serviçal meu, que tem que ficar ali o tempo que o meu cliente quer. E outras questões são assim. Tem assuntos que, se deixar pelo ser humano, ele quer saber matematicamente, sabe? Onde é que vai cair a pedrinha que eu joguei? Quanto tempo leva para crescer a grama? O cara, já que ele pode perguntar, ele quer perguntar tudo, né? O cliente, o consulente. E o ser do lado de lá está preocupado com questões importantes na vida daquela pessoa, né? Tá, e o meu cachorrinho vai se salvar da operação, e o meu tio vai ganhar na telecena. E sabe? Começa a perguntar, aproveita que está pagando ali, né? E não é bem assim. E tem gente que vai levando a gente para o pergunta, 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 pergunta. E eles querem te encurralar contra a parede para que tu diga, olha, ele te ama muito, ele vai voltar amanhã. E isso aí foi feito. Eles contradizem o próprio oráculo. Ficam insistindo. É meio difícil explicar isso aí, viu, gente? Mas, enfim, o oráculo tem uma hora que ele se fecha. E eu não. Eu posso ficar o dia inteiro conversando com isso. Porque me pagam, eu fico dias conversando. E aí E aí